Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa Pera! Gente, estou aqui hoje com o Pedro e o Clever e vai ter STRIP! Sabem que os vídeos do canal que eu mais gosto é STRIP? O vídeo mais visto no meu canal é da MC Mirella Condinho. Um STRIP que eu acho que está com, não sei se é... Mais de 10 milhões de visualizações. Tem aí da Rafa Kalima, do MC Don Juan, do MC Brizola. Uma galera, né? Não lembro mais, mas olha aí no canal, tem vários STRIP que hoje é o Clever contra o Matheus. Olha só as perguntas legais que eu vou fazer. Com perguntas nossas... Clever contra o Matheus. Não, Clever contra o que? Tá com o Matheus no cabelo. É que eu estou olhando... Para! Para! Não fala na minha vida pessoal. Entalada que eu falava. Entalada. Entalada. Falando pulando. Que esposa. Olha, atenção. Ontem eu ganhei de presente da Giovanna Baby. Giovanna Baby. Ela foi uma das primeiras mulheres trans negras do Brasil. Então ela faz parte do movimento. Ela que iniciou o ANTRA. Fez várias coisas aqui. Ela aqui, ó. No livro, galera. Tem todas as fotos. Ó, essa daqui. 1993. 1977. Eu vi aqui também, ó. 79. Giovanna Baby. Giovanna, eu te amo muito. Gente, por favor. Todos nós a bandeira LGBTQIA+. Compra o livro da Giovanna, que ela é maravilhosa. Aí, aqui dentro do livro, tem uma parte do Bajubá Odara, que a gente tem o dicionário. Todos nós sabemos o que é passar cheque, por exemplo. Todos nós sabemos o que é edi. Sim. Só que tem algumas que talvez vocês não saibam. Então, o strip vai ser quando vocês não vão souberam. Vocês deverão saber o nosso vocabulário, né? Vamos conversar com a para ou ímpar? Para ou ímpar? Para ou ímpar? É. Para. 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 Oito é para. Não. Sim. Quem é você? Então, você quer comentar ou ele começa? Pode ser. Eu começo. Ai, que burra. Você vai tirar primeiro, você vai acabar primeiro. Já que vai falar doela. Vamos começar, então. Eu quero saber o que é bof. Bof é o homem. Acertou. Nossa, que passe, né? Você vai ver. Vai ver. Vai ver. Bater bolo. Se masturba. Ai, que gracinha. Você sabia do que? Vai até. Vai até. Vai até. Ah, peraí. Regras do jogo. Vamos ver quantas peças vão ser. Camiseta 1. Bermuda 2. Tênis 3. Meia 4. Cueca 5. Cueca? É. Então, teu boné não vale. E nem nos teus negócios. Tem que te dar a cueca? Tem que te dar a cueca. Agora, vamos começar a dificultar, hein? É o Matheus Roberto de lá. Não vai. É um hétero flexível. Que que é isso? Que faz as duas coisas, passível e ativo? Não. É hétero. Não. Não é isso. Ele errou. É hétero flex. É hétero que curte, né? É. Que curte isso aí. Que curte o que? Que curte o que? Que curte o que? Que curte tipo assim. Não. Não é. Erro também. Não. Mas se ele que... Essa pergunta é só. Ó, vou ler pra vocês. É homem cis hétero que curte ser passivo. Ah, tá. Nossa. Jogado. Vai. Tira novo. Tira o tênis. Nossa. É os dois tênis. É, né? São cinco. Minha meia tá preta. Queijo. Queijo. Queijo? Queijo. Ah, como é que você sabe? Ela tá aí. Ah, coragem. Simaga. Dá coragem. Ai, meu Deus. Roçar. É, ficar esfregando assim. É. Ah, que gracinha. Sapa. Sapa? Sapatão. É. Léfica. Tava. Maconha. Certo. Vovó. Sobre isso. Vovó? Uma linha mais velha? Não. Não. Não, não. Porque ela deu pra mim. Ela falou, vovó, ela deu pra mim. Ela apontou. Ela apontou. O que que você ganhou com isso? Eu não entendi. Não. Eu sou maricona, mas não sou vovó ainda. Vovó é chupar. Chupar? Sério? Sabia não? Pode tirar. Bem feito em dúvida pra mim. Não. Xuxa. Não, xuxa mesmo? Xuxa. É aquele negócio do cabelo. Não, loira bonita. Tipo ela. Ah, ela não tá loira. Eu. Uma xuxa maricona. Gente, eu amo isso aqui. Deixa eu ver aqui. Que é uma bem boa agora. Molhado. É excitado? Tipo, não. Não. É ativo e passivo. Molhado? Molhado. Pra tirar essa bem, é meu anjo. Meu anjinho de luz. Meu manjinho de luz. Michê. Garoto de programa. Acertou. Michele. Garota de programa? Não. Garoto de programa superfeminino. Tira meu anjo. Tira meu anjo. Tira meu anjo. Sabia o que eu sabia? Meus homens sempre falam Michele. Achavam que era qualquer um. Michele é feminino. Tipo você, feminina. Feminina. Não tem nada a ver se é feminino, viu gente? Porque eu sou superfeminino e tá tudo de boa. Cada um é cada um. E tá tudo bem. Você é quase uma trans, né amiga? Eu sou feminina. Eu sou feminina. Neca. Pau. Neca Matin. Neca Matin? Aham. Com pelos? Não. Com pelos. Ai, amiga. Ai, ela errou. Ai, amiga. O chão. Ela derrubou e ela derrubou. Gente, o tênis ela era alta, né? Porque ela tirou e ela matou. Tá parecendo os meus. Vamos ver agora a senhora. Odara. Nossa, isso é fácil. Sério. Para. Ela sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Não, não fala. Não fala. Fala. Eu não sei. Grande. Você não conviu, né? Não. Pode tirar a camiseta. Ela tá amando tirar a camiseta legal. Cinco horas por dia. Olha lá. Gente, ela é grande mesmo. Quanto você tá fazendo supino que você falou? 20 só de calor. É como, amor? Você tem essas tetas. É porque na minha academia a barra pesa muito, né? Não, você também. Pesa 20 quilos. Mas é que não significa que ele seja grande e que ele tenha mais poucos e que você tem que ter menos peito. Quem falou que eu tenho menos peito? Não. Ela já me chamou de vovó. Ela falou que eu tenho menos peito. O que que ele falou? Não. O que que ele falou? E você falou o quê? Vai ver agora. Você vai ver essa pergunta agora, Pedro. Eu achei que fossem as amigas. Vai ficar violado. Nena. Nena. Não sabe. Ah, não. Mas é fácil. Pensa. Nena. Nena. Cocô. Ah, tá aqui em cima, né? Deixa eu ver você. Mala. Volume. É, volume do pau. Não. É o pau. Eu aceito ou não, Felipe? Lógico. Tá. Mala grande. Mala grande, pau grande, né? É. Maricona. Maricona é gay velha. Eu. Agora sou eu. Do 40. E tá tudo bem. Muxiba. Muxiba, amigo. Muxiba? Muxiba. Não. Muxiba. Ela sabe tudo. Não sobra. Não sobra. Peito. Pensa. Muxiba. Mamilo? Não. Muxiba. Muxiba, amigo. Eu não sei o que é. Vai perder? É. O que é muxiba, então? Perder. Perdeu. Peito muxo. Peito muxo? É. Tira a cueca. E agora, Felipe? Acertou. Acertou? Ah, não. Eles estão dando colher de chá pra ele. Eu vou deixar tal porque a direção deixou. Pirelli. Não sei. Bunda de espuma. Sabe? Bunda falsa. Sim. Você pode tirar a bebida. Ela gosta que ela fez 5 horas na academia. Gente, Matheus levantou pra mim. Não, 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 não. O pequeno levantou. Ela quer morrer, não quer. Ela quer morrer. É, ela quer morrer. É, eu tô sentando. É, eu tô sentando. É, eu tô sentando. Amiga, eu bota pra mim. A gente vai começar a uma papira. Gente, a Graciane bagunça. Ó, você quer uma faixa ou uma difícil? Uma faixa. Nossa, elas estão empatadas. E eu falei ainda, Felipe, que ela tem que virar uma dose. Quem perder? Não. Vai ter que virar. Vai? Vai sim. Deixa eu ver. Suzy. Suzy. É. Então, acessa fácil. Pensa. Suzy. Tem a Barbie e tem a Suzy. Então... O que é a Barbie? A Barbie são as linhas mais fortes, musculosas. Tá. E a Suzy? As marguinhas. Que querem ser as Barbies. Que querem ser as Barbies. Certou? Cadê? Tá escuta aí. Suzy. Franca de academia que sonha em ser Barbie. Não, não. Não, não. Shade. 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 O que é Shade? Shade é... Jogar... Como é que chama? Jogar. É. É. Jogar Shade. É. Humilhar. Gongar. Gongar. É isso aí. Deixa eu ver. War. War. É tipo, vamos dizer o que é War. É o War War. É chato, é o meio ruim. Uhum. Pensei que foi ser igual. Pensei que foi ser uma dor de fundo. Xoxar. Xoxar é tipo... Ai, esqueci a palavra. Tipo... Ficar implicando. Tipo, xoxando. É... Ai, não sei. Vai. 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 Mas, viu. É que vai limpar. Não, vc. Vocês sabem o que era. Eu acho que eles merecem uma unshot cada um Filipe, porque eles não estão enrolando. Me dá então um ver eu vou dar pras todas agora um shot pra elas aprenderem a não falar mais isso. Deixa eu ver, que horas de bode. Nossa! Nossa, lógica, amigo! Dá? Pouquinho, tá bom. A gente pediu isso aqui. Nossa! Ela pegou o meu não! Pode parar! Eu não pego! Você tem que entender que eu não pego! Um, dois e foi! Gente! Ai, que delícia, né? A Matheus fica só olhando e querendo participar e não pode. Ela quer. Ela quer. Tá na vez de quem? Olha, você tá roubando. Menina, ela tava roubando. Jogar búzios. É uma prática, né? Jogar búzios, não? Não. Perdeu. Você sabe o que é? Não. Masturbar. Tira a cueca. É sério? Ela perdeu! Pode tirar e jogar pra câmara, que vai ser que vocês contem pra ninguém. Meu canal está monetizando. Vira pra câmara. Como? Assim. Mostra assim, que você tá sem nada. Deixa eu ver. Tchau, gente! Tchau, tchau. 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 Tchau.